Do you know what a lot of you think you mean I'm just to know that you can I am a raggedy daddy I am a way and ready To play your game here without you all is That is my fault That is my fault Yeah That is my fault No Yeah That is my fault Yeah Damn Bom, vamos lá Hoje eu vim aqui falar um pouco pra vocês A experiência de eu trabalhar na empresa Motiva A Motiva tem várias regiões Não é só em Campinas Tem alguns estados, se não me engano Em São Paulo tem bastante E eu já trabalhei na Motiva Já trabalhei, se eu não me engano Foi na UOL E na empresa da Claro Se eu não me engano foi da NET Faz muito tempo Mas aí eu vim contar pra vocês Minhas duas experiências lá Porém, antes disso Eu quero dizer assim Pelo menos na minha visão Eles fazem Na seletiva Eles fazem prova Ver como que a pessoa Fala Enfim Eles fazem uma pesquisa Durante a entrevista Dão uma provinha Depois eles criam Pelo menos quando eu fiz as entrevistas Fazer um trabalho em grupo Coisas assim Tipo Ai, tentem vender Essa caneta Eu sempre coloco uma caneta Tipo Ai, me fale como que você vai vender Essa caneta O que ela tem de especial É meio irrelevante Às vezes Essa pesquisa Assim Porque já trabalhei Com pessoas Que ali acabou se dando bem Mas na prática Você saiu super mal Então assim Isso não foi só no motivo Eu já trabalhei em duas Que eram no center De empresas Então assim Não tem a diferença Eu já vi gente Passar na entrevista E na hora de sentar no computador A pessoa não conseguia Nem saber mexer no mouse Então assim Às vezes é Meio irrelevante Fazer uma pesquisa assim Você tem que fazer Pelo menos Sei lá Fazer uma coisa Ó A gente vai fazer um teste Com você Durante dois dias Esses dois dias Vai ser pago Você sendo ok A gente faz a contratação E é isso Pelo menos A gente vai ser feito assim Igual freelance Pelo menos na lógica Que eu tô trabalhando Autamente que é de freelance Por exemplo Ah beleza A gente gostou de você Gostou do seu perfil Vamos fazer um teste Durante dois dias Esses dois dias A gente paga Sei lá Quarenta reais Então a gente vai dar Quarenta reais hoje Quarenta reais amanhã Dando tudo certo A gente fecha o contrato Você já está aí Os documentos E é isso Porque eu acho Muito relevante mesmo Fazer Essa questão Da prova Das coisas Às vezes a pessoa Tem um molejo Ali na hora Mas na prática A pessoa vai dar Um prejuízo enorme Para a empresa Então pelo menos Quando eu fiz as entrevistas Tinham Essas coisas assim Ai Junta grupinho Tentem vender Um produto X E é isso E isso vai sair E isso vai sair como nota E saindo como nota A gente vê o que vai fazer Então vamos lá O que a empresa Motiva Motiva É um contact center É o maior call center Ativo no interior Do país Com quase Duas mil Posições de atendimento E mais de 4 mil Colaboradores Para a região metropolitana De campinas Tem dado demonstração De sua importância Principalmente na questão De geração de empregos É Call center Sempre vai precisar Porque trabalhar A gente com call center É aqui no seu ouvido O dia inteiro Trabalhando durante 6 horas Sem parar Sua pausa De 15 minutos Isso Eu não sei se melhoraram Mas eu acho isso Um absurdo 15 minutos Para a pessoa Que ela vai ficar O dia inteiro Aqui com fone de ouvido Metade do dia É muito cansativo Fora a questão Da mão Como você está Fazendo mais movimentos Daí Pode trazer tendinite Então você deveria Ter uma pausa De 30 minutos O mínimo 30 minutos de pausa E é isso Trabalhar com call center É um trabalho Muito cansativo Porém É uma das empresas Do Ramos Do Ramos Que dá mais benefício Para o trabalhador Então vamos lá Quais os benefícios Normalmente Do uma call center Maternidade Paternidade Auxílio creche Eles dão Previdências E finanças Participação Nos lucros E resultados Plano de saúde Bem estar Seguro de vida Vale transporte Fretado Quando estava lá Eles davam Um fretado Isso era muito bom Lá se não me engano Não tinha vale Eu tinha vale Não lembro Acho que não tinha vale Você recebia tudo De uma vez Isso é maravilhoso Então é isso O que mais Que eu poderia falar O valor do salário Da motiva Durante um ano Aqui diz para mim Cadê? Nossa gente Estava aqui O valor Qual o salário Da motiva O salário Do atendente De call center É de 14 mil 14 mil Vamos ver aqui Um mêsinho de desconto 14 mil Dividido por 12 Nossa Mil e cem reais Basicamente Você vai receber Mil e cem reais Durante Um mês Aí tem aquele Ah Tem o benefício Do Vale de alimentação Ah Vale de alimentação De 120 reais O que você faz Com 120 reais Hoje em dia? Nada Então assim O salário de call center Gente É muito baixo Muito baixo Muito baixo mesmo Ah Eu quero trabalhar Seis horas Gente Procure em shopping Tem muitas lojas Que hoje em dia Faz seis horas É muito melhor Muito melhor E outros salários Também Só que assim Call center Gente É muito cansativo Trabalhar na motiva Quando eu trabalhei Foi na UOL E assim Pra mim Foi Péssima A experiência A UOL Não faz parte Mais da motiva Mas quando eu fiz O gerente O nosso supervisor Falava Que a gente tinha Que mentir Pra vender Então por exemplo Lá a gente vendia O que? Pacote de e-mail Falavam Pra vender o que? Internet Então por exemplo Ai tô te ligando Aqui a gente Tá oferecendo Uma internet De um giga Por 20 reais Tipo que absurdo E fechava E aí acabou Que a motiva Tirou a UOL Eu saí de lá Aguentei Acho que dois meses Falei Gente Eu não consigo Às vezes Você ligava Pra senhor de idade Oferecendo E o supervisor Olhando pra você Aí você Então a internet É boa É não sei o que Nossa Mas quanto? 19,90 Pensa Nossa Eu quero Contratar agora Eles contratavam Mas era pacote de e-mail Gente Era um absurdo E ali Eles faziam Meta diária Então por exemplo Ai se você conseguiu Fechar dois Você pode ir embora Quem queria fazer isso? Fazer Receber um dinheirinho ainda Pelo que você vendeu E depois ir embora Era maravilhoso Então assim Mas assim Você mentia Se enganava Era um prejuízo total E depois eu trabalhei Isso eu não fui Não me engano Se foi na NET Ou na Claro Eu acho que foi na Claro Trabalhei na Claro E era um Se eu não me engano Era pacote de 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 celular mesmo Então assim Era de bom até Mas era um atrás do outro Era cansativo Era uma pressão Vamos vendendo Vamos vender Vamos vender E é isso Então assim gente É caótico Tá É empresa motiva Ali não para ninguém Então assim Se você tá achando Que você vai parar Você pode ser Você tem que ralar ali Para ganhar mil e cem reais Para ralar Para você conseguir ser fixo no trabalho Passou os três meses Um mês Um mês Se você não deu resultado E não deu nada Eles te cortam Então assim Não compensa De forma alguma Trabalhar na motiva Pelo menos Essa experiência que eu tive Agora Trabalhar Na parte administrativa Coisas assim Eu já conheci gente Que trabalhou na parte administrativa E se deu super bem E foi muito legal Então é isso O que a motiva vende Aqui é negócio de É calcente E é isso gente Espero muito que você tenha gostado Pelo menos Minha experiência da motiva Foi péssimo Não compensa É muito cansativo Muito cansativo mesmo Calcente Você trabalha de segunda a segunda Uma folga na semana Não compensa o valor Não compensa o valor Do salário Os benefícios Eles colocam vários benefícios Mas assim É questão de nada Tipo Ai O seu vale alimentação É de cem reais Ai Auxílio creche É de cinquenta reais Umas coisas assim Meio absurda Então é só pra você Ficar Ali E falar Nossa Eu recebo auxílio creche E não é nada Tipo Você consegue Muitos benefícios E muito reconhecimento Em outros lugares Ali você vai cansar Você vai ficar louco Você vai cansar Você vai surtar Não compensa Minha experiência da motiva Calcenter não Foi boa Tá Comenta aqui embaixo Se você já está olhando a motiva Qual que foi a sua experiência Se você gostou ou não E é isso Um grande beijo E até lá Tchau